PET Produção é o Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Produção aqui da UFRN. Basicamente, todo o trabalho realizado pelo programa é feito por estudantes da graduação. A gente vai falar um pouco sobre esse projeto aqui com o William Oliveira, que é o líder do PET. William, a princípio eu queria que você falasse pra gente, né? O que é o PET? Olá, Rubem. Olá, pessoal. Primeiro, pra descrever o PET, tem que descrever um pouco do que é o programa, né? O programa PET é um programa que é fundado pelo MEC e que ele é sustentado pelo MEC. E que a função dele é encontrar novas soluções pra graduação. Na UFRN existem diversos grupos PET, diversos cursos e graduações específicos. E também existem grupos PET que eles reúnem diversos cursos. O nosso grupo PET, que é o PET Produção, ele é o grupo do curso exclusivo de Engenharia de Produção. E lá a gente tem a missão de buscar novas experiências através de grandes oportunidades pros nossos alunos. De uma maneira mais específica, né? Que tipo de atividade vocês desenvolvem? Nós desenvolvemos atividades em vários eixos, né? O grupo PET, ele trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E a gente tenta, através de algumas atividades de extensão, por exemplo, como visitas técnicas, levar o conhecimento prático pros alunos. Outras atividades de capacitação, a gente tem um projeto 1 pra 1, que é um projeto pioneiro nessa união da universidade e da empresa. A gente faz com que um aluno consiga participar durante todo um dia, acompanhando atividades de egressos, tanto do curso de Engenharia de Produção, quanto de empresários e outros profissionais de destaque da Engenharia de Produção aqui na cidade. Então, o aluno acompanha durante todo o dia o projeto 1 pra 1. Além disso, a gente desenvolve um projeto de ensino, que são as simulações de jogos empresariais, onde a gente pega o conteúdo das disciplinas, que por vezes é tão difícil de entender, e a gente traduz ele em jogos práticos, onde a gente vai trazer esse conhecimento pros alunos, e a gente tem uma participação ampla nas disciplinas do curso de Engenharia de Produção, e tanto em eventos científicos. E, além disso, a gente também trabalha com pesquisa e desenvolvimento de novos trabalhos, novas simulações, e trabalhamos também com a organização de eventos, que é através dos eventos a gente realiza minicursos e o nosso maior evento, que é o patchwork. E qual a importância desse tipo de iniciativa pra universidade e também pros alunos? É uma iniciativa que mistura muita inovação com a capacidade de fazer dos jovens, e a importância dela perpassa as diretrizes do projeto de desenvolvimento institucional da universidade, que fala muito sobre a inovação, sobre a participação da universidade com a empresa. E no nosso grupo patch específico a gente tem essa relação muito estreita. Então a gente tem vários contatos no mercado, que admiram o trabalho que a gente faz, e vem como uma oportunidade de expandir fronteiras dentro da universidade. Como é que o pessoal pode participar do projeto, né? Sobretudo os alunos de Engenharia de Produção. Isso, os alunos de Engenharia de Produção a gente realiza processo seletivo anualmente. Então o processo seletivo desse ano já foi realizado, então só no próximo ano. Mas as nossas atividades estão abertas, tem algumas delas que são exclusivas para o pessoal de Engenharia de Produção, que é o caso das visitas técnicas. Mas tanto simulações, a gente realiza parcerias com professores do Brasil inteiro, então a gente recebe contato, se dá um exemplo rápido. Na semana passada o pessoal do Pará, da Federal do Pará, mandou um contato para entender melhor qual é a nossa metodologia de trabalho. Enfim, a gente expande várias atividades, então a gente pode inclusive aplicar simulações em outros cursos. Também temos eventos abertos, a gente também tem outros projetos que estão rolando e que podem ter a participação de graduandos de outros cursos. Por falar em um desses projetos, vocês vão desenvolver, estão criando a possibilidade de trazer um curso, estão desenvolvendo esse curso de planejamento de carreira, não é isso? Você pode falar um pouco sobre isso? Isso, o curso de planejamento de carreira, ele vem nessa mesma linha, da gente buscar inovação, buscar novas experiências para a graduação. E foi uma demanda que a gente sentiu muito grande no nosso curso específico, e que também se espalha por diversos cursos da UF, né? Que é a necessidade de se planejar. Às vezes a gente sai da universidade, a gente tem muitos relatos e agressos que saem, mas não sabem onde se colocar exatamente, não sabem qual carreira seguir. E aí pensando nisso, nós estamos junto com o pessoal do Papo Universitário, que é um grupo de Recife, eles têm uma vasta experiência com palestras para jovens, são mais de 40 mil jovens que eles já atenderam com os eventos deles, e a gente está trazendo um curso de planejamento de carreira, que é Traça e o Caminho do Seu Sucesso, onde os alunos vão poder ter a experiência prática de participar de um curso de 16 horas, onde eles realmente vão poder sair de lá com o planejamento da carreira deles, pessoal e profissional, na palma da mão. Isso é uma das coisas que eles estão prometendo. Perfeito. Muito obrigado, William. A gente acabou de conversar com o William Oliveira, que é estudante e é também líder do programa Pet Produção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.